Igor Salve Chico, boa noite Tudo bem? Aqui é o Igor de Guarulhos Estou tentando Ficar na live, as vezes eu tenho que dar uma saída Porque a bebê está exigindo aqui Atenção, não é de meia noite Minha bebê quer dançar Mas é isso aí, estamos na correria Chico, seguinte Eu tenho uma dúvida aqui, pode ser Pode ser besta Pode parecer besta, mas Como eu tenho Estou iniciando no mundo das motos Muitas pessoas podem ter Eu queria saber Como é que se faz Chico, geralmente Para se cuidar de uma moto Se tem algum cuidado que devemos tomar Para lavar a moto Se a gente lava A relação, a corrente De quanto tempo tem que Lubificar a corrente Qual produto se usa Detalhes, cuidados Que de repente Quem é lego Geralmente quem veio do carro Como eu Dirigir carro a vida inteira Nunca tive moto E agora Estou nesse mundo aí Como é que se faz Para cuidar da manutenção Do dia a dia de uma moto De quanto em quanto tempo O certo de se lavar uma moto Enfim, quais produtos usar Quais cuidados tomar Esse tipo de coisa A maioria do pessoal do seu canal Pode saber isso de cor salteado Mas Os iniciantes que procuram bastante também De repente não sabem Assim como eu Estou penando bastante Queria saber Queria suas dicas aí Beleza Chico Espero que eu consiga Ouvir sua resposta Porque Não sei né Estou tentando ficar na live Mas Estou tendo que cuidar da minha filha Então Espero que eu consiga Ouvir sua resposta E é isso aí Um grande abraço Um beijo Igor Um beijo para você Para sua família Para a bebezinha Cara Manutenção Da Da transmissão Da moto Da corrente Coroa, pinhão Se você roda E vai ter chuva Vai chover Aí é aconselhável Que você lave Assim que possível Porque por exemplo Choveu E você está lá No corre trabalhando Choveu na semana Ou a semana toda Está chovendo Espero no final de semana Você dar uma lavada Para tirar aquela areia Aqueles detritos Da corrente Não precisa no dia seguinte Já lavar Porque você pode lavar E vai chover de novo Então deixa para o final de semana Se você trabalhou Durante a semana Ou se deslocou E choveu A semana toda Deixa para o final de semana Faz aquela limpeza Na corrente Para tirar os detritos Para manter o kit Sempre limpo Sem aquela areia Aquela sujeira toda Que gruda Que cola Ou que fica lá Na transmissão Depois de uma chuva arada E lavar a moto Depois de chuva É também legal Depois daquela chuva arada Dá uma semana De chuva Aí você está com a moto toda Enlameada É bom também Lavar a moto Mas se você Não pegou a semana de chuva Está tudo seco Não sujou Sujou a moto normal Com aquela poeira Qualquer outra coisa Mas não choveu Cara lava de 15 em 15 dias É o que eu faço Com as minhas motos Eu lavo de 15 em 15 dias Tem gente que é maníaca Quer lavar a moto Todo final de semana Por prazer Aí eu não Não vou criticar Porque tem gente Que tem o prazer De sentar e lavar a moto No final de semana É normal Eu não critico Mas moto É um veículo Que tem tudo exposto Motor exposto A parte elétrica É exposta A parte de injeção É exposta A parte de alimentação É exposta Está tudo exposto Ali cara Então quanto menos água Melhor Diferente de um carro Que o capô está lá Protegendo o motor A moto está toda exposta Tudo está exposto Então quanto menos água Melhor Então você tem que lavar a moto Por exemplo Se você mesmo lava Ou manda alguém lavar Com aquelas máquinas de pressão De alta pressão É vital usar A pressão em cima Muito próximo da moto O cara que lava bem mesmo Ele sempre lava mais distante Porque aquela pressão Muito em cima Ela pode romper um conduite Ela pode fazer com que a água Entre em lugares Que ela não pode entrar Principalmente parte eletrônica Elétrica Então se você observar Que o cara que está lavando A tua moto Está muito próximo Com aquele jato d'água O cara não sabe lavar O cara vai ferrar a tua moto Não adianta Vai lascar a tua moto E se você mesmo lava Sempre lavar de longe Lavar com aquela pressão O mais distante possível Da moto Só para você tirar O máximo da sujeira E usar E lavar sempre De cima para baixo A moto Você começa lavando em cima E vai descendo Se você começar por baixo Depois quando você passar A bucha lá Você vai arranhar A tua moto toda Começa sempre de cima para baixo Se você lava em casa E aí você pode tirar Aquela parte da crosta mesmo Na parte das rodas Ok Mas evitar também Colocar muito Na parte da corrente Porque a corrente Ela tem aqueles elos Com os O-rings Então se você botar Muito em cima A pressão Pode detonar Os O-rings Também Não é regra Não é que o O-ring É feito de bosta Que vai se despedaçar Com a pressão Não é assim também Mas evitar Esse tipo de coisa Tem produtos Que fazem com que você Passando lá na corrente Já vai diluir Aquela crosta Então evitar muito Colocar o jato de água Muito próximo da moto Então lavar A cada 15 dias Lubrificar a moto Sempre que possível Por exemplo Se você está no dia seco Ou a semana não choveu E você vai lubrificar a corrente A cada 200km Está legal Você pode lubrificar a corrente A cada 200km Eu faço isso Com as minhas motos Se você usar Um lubrificante mais caro Tem uns lubrificantes Que são mais caros Que tem maior aderência Aí são 500km Mas se for aquele lubrificante Eu não estou falando De graxa branca Nunca use graxa Aquelas bisnagas De graxa branca Parece cola Aquilo ali Piora a relação Vai destruir Sua relação Porque aquela graxa branca Ela vai virar Uma maçaroca Vai juntar com areia E vai virar Vai virar vidro E vai destruir A relação da tua moto Vai comer E vai destruir Os orings Da sua corrente Então aquilo ali Não use nunca Aquela pasta branca E sim Lubrificante de corrente De motocicletas Que não é Lubrificante De motores estacionários É diferente Lubrificante De motor estacionário Que é tipo Aquela pasta branca Dá no mesmo Que aquela bisnaga Motores estacionários Eles ficam parados Então esses motores Eles não pegam Detritos da rua Então esse tipo De lubrificante De motores estacionários Não serve para moto Então tem que ser Um lubrificante Para corrente de moto Porque aguenta A alta temperatura Ele tem uma aderência Adequada Então muito cuidado Com esses lubrificantes Que você compra No supermercado Que na realidade É uma graxa branca Não use Use lubrificante Para corrente de moto É mais caro Mas vai manter Sua relação Por mais de 20 mil quilômetros Então é importante Que a cada 200 quilômetros Dependendo do custo Os mais baratos Eu boto a cada 200 quilômetros Tem gente que faz Até 300 Mas os mais caros Tem marcas mais caras Que tem maior aderência É 500 quilômetros Cara Aí se não chover Dia seco Semana seco Sequinha Não choveu 500 quilômetros Com o mais caro E 200 O mais barato Choveu Aí tem que lubrificar Tem que lubrificar Choveu Aí no dia seguinte Dá uma lubrificadinha E aí você vai ter que Para você não ter problema Com a relação Tá bom Basicamente isso Evitar lavar toda hora Moto não foi feita Para isso Não foi feita Exatamente porque Ela está exposta Lava a cada 15 dias Choveu Lava na primeira oportunidade Do final de semana Não lava no dia seguinte Porque no dia seguinte Pode chover de novo Aí você vai perder tempo Vai ficar lavando a moto E não seja paranoico Com essa questão De lavagem Limpeza Não seja paranoico Moto é uma ferramenta O cara que gosta De ficar lavando Ilustrando a moto Ele acha que a moto É um item de decoração E não é A moto é uma ferramenta Por mais que a gente Ame moto A moto é uma ferramenta De deslocamento De viagem Ou de trabalho Então você tem que olhar a moto Com todo amor e carinho Mas pensando que é uma ferramenta Para você não ter a neura De achar que tem que lavar Porque ela não pode ficar suja E motos não são feitas de bosta Com exceção Do motor Da Motor 160 Da Honda CG E da brosta Que é feito de plástico E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Deste canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro E se tornar um membro E se tornar um membro